Vou cantar para este amigo, aqui com muita alegria, ele já está a faturar, a tirar-me a fotografia, se não o conseguir ver hoje, venho cá no outro dia, nem disse podem crer, Boa tarde meu senhor, eu hoje cá lá vim almoçar, ao nosso amigo dos Tratórios, o nosso amigo México, aqui mando o meu abraço, também trabalha em conjunto, os homens do Mundo da Graça. E a festa vai começar, começou as brincadeiras, desde já quero saudar, as amigas cozinheiras, E além disso meus amigos, olhem bem que eu não me engano, o México é um grande amigo, passou a ser mexicano, o trompo não gosta dele, e arranjou outra maneira, até vai fazer o muro, agora lá na fronteira. Oh meu amigo México, ninguém ficou em jejum, se fosse para trabalhar, não aparecia cá nenhum, mas oh meu amigo México, vou cantar uma cantiga, tu vais ter sempre muitos amigos, Enquanto o licenço a barriga. Oh meu amigo, o dia, de leite, de glória. Esta é para o amigo México, que ninguém ficou em jejum, viemos colaborar nos anos dos 61, E além disso, meu amigo, esta coisa se comprove E com todos os convidados, quando ele fizer os 69 Ai! Ai que me dói! Andam! 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 Treino! Treino! E lá! E lá! E lá! E lá! E lá! Este é o meu aqui, é a doa! E lá! Não quero me dar as cordas! E lá! E lá! O nosso amigo México! Nosso amigo México! É um grande camarada! Quando ele faz um aninho Aos amigos não falta nada Sabem que o amigo México Ele é um bom rapaz Com os amigos nunca falta Moivinhas e carne atrás Caninhas e carne atrás É o que ele gosta de dar Por isso é que os amigos Venhem sempre a visitar E para que não aixas azar Vou-vos dizer de repente O nosso amigo México! Pois dá carne a toda a gente Como sopa, sopa da pedra Uma coisa que eu vos digo Depois lá vem o abate E podem comer e dou a frio Vamos cantar em voz alta Vamos cantar em voz alta Aqui com muita alegria Já estão aqui dois ou três A tirar-nos a fotografia Se isto não ficar bem Até nos pode dar a vida Chegou agora cá dentro Chegou agora cá dentro Um homem veio atrasado Nem comeu a sopa da pedra Andar para o curador e indo Andar para o curador e indo Mas ele tem que comer a ama O que comeste talvez estragado Ele além disso nos diz É um homem sem cobiça Só veio para comer Nem veio assistir à missa O homem veio atrasado O homem veio atrasado Deixem comer à vontade Só ele sabe a fome que tem Com toda a sinceridade O homem também o conhece Segundo aquilo que eu acho O homem veio sozinho Ele trouxe-lhe um grande tacho Que é da cabra municipal Pois tem muito que fazer Ele não vai levar a mal Este veio mesmo só para comer Isto vai mudar de assunto Olhem nem sou o primo Dê-lhe uma grande salva de palmas Para o amigo pasteleiro E dê-lhe uma salva O amigo pasteleiro Ele tem um olhar batreiro Ele até pensa que eu sou tulo O homem veio atrasado Porque esteve a fazer o bolo Olha o homem veio atrasado Pois esteve a fazer o bolo Ao meu amigo porém Esta malta não se aguenta Pois fica já convidado Para quando ele te fizer os setenta Tem que fazer muito Também veio atrasado amigo O que é isso? Não é? Eu não sou Já está na vida normal Feito novo Sua forma de filmar Eu já ensino O papado já foi embora! Vamos ver o quê? 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 Eu não pensava que o papado tinha ali não. Mas olhe, eu sou muito cartaz. Nós temos que cuidar. Vamos ver o que é muito só que o cabaco está no marido. É, é, é... É, 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 é. Ó, é, é, é! Ó, é oi é oi. Ó, é oi é oi. É, ó, oi é oi. Ò, ó, oi é oi. Oh meu amigo México, te faz anos muitas vezes Que a malta vem-te visitar, tratem de prendas dos chineses Não vem-te visitar, só com prendas dos chineses Uma máquina tão pequenininha, só me arranja confusões Como é que uma máquina desse tamanho apanha tantos cabrões Uma máquina deste tamanho apanha tantos cabrões Ele está todo contente, está a apanhar o Nani Se quiseres apanhar o teu cabrão, irá amar a China para ti Irá amar a China para ti É isso, o frijão Ai Nani, o morto cedo Esta é para o amigo México, nosso amigo que é por aí Pois sempre cá em febreiro, nunca volta cá ninguém Experimenta um dia o amigo Quando quiseres fazer uma ordem, a ver se eles veem cá todos Acabam-se todos na porta, mas para encher a barriga Vem ainda para toda a parte, vem ainda de Lisboa e do Dor Olha, vem, vem aí soar Além disso, meu amigo Olha o que eu te vou contar Se quiseres que não venha ninguém Convidou-os para ouvir que a barriga Muito bom!